Filho, sem intimidade com a mim Não há como você vencer Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Masondei teu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que resolvi a te me revelar E te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verá livramento, sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você Eu abrirei, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história e ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não te ouvo Eu sondei teu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que resolvi a te me revelar E te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verá livramento, sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você Eu abrirei, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história e ninguém irá sentar à mesa Filho, enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verá livramento, sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você Eu abrirei, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa Enquanto vão lá, eu não tô mal Enquanto vão lá eu não tô mal Amém.